Bom dia, eu queria começar também expressando a minha alegria de estar aqui presente, por ter recebido esse convite do sindicato, em nome do professor Luiz, da professora Benê, o Christian também, que é o secretário de comunicação, que são oportunidades de a gente trazer para a discussão de vocês um trabalho que nós estamos desenvolvendo há um tempo e que resultou nisso que é o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. É uma publicação disponibilizada no final do ano passado e que tem como propósito dar suporte, dar apoio ao magistério em geral, aos professores, aos especialistas em educação, aos diretores de escola, aos trabalhadores da educação em geral contra aquilo que nós entendemos que é um ataque coordenado e articulado com interesses políticos claros, de desmonte da educação pública, que vem sendo perpetrado no Brasil contra nós que somos trabalhadores da educação. E aí eu me incluo como trabalhador da educação superior, que também, como vocês sabem, não só a educação básica, mas a universidade e a educação superior têm sido alvo de ataques desses grupos. Portanto, eu queria, para a gente é uma oportunidade muito significativa, enquanto formuladores, idealizadores desse manual, trazer essa discussão para cá. E aí eu vou trazer alguns elementos do ponto de vista jurídico e político-pedagógico, não arrisco também nos aspectos jurídicos e pedagógicos, mas sei que este é um campo que vocês conhecem muito mais que eu, mas é um aspecto muito importante para a gente no manual, para que a gente possa discutir. E aí eu queria, de fato, reservar um tempo, nem que fosse para que vocês fizessem algum questionamento, alguma devolutiva para a gente, porque a gente já teve a oportunidade de conhecer esse manual que será apresentado. Aqui vocês veem, em cima, espero, o Lucas está manejando ali. Muito bem, obrigado, Lucas. A capa lá do manual, a parte inicial, e eu pediria para quem puder, aí, vou dar 20 segundos, como a gente faz em sala de aula, para vocês acessarem o manual que está disponível. O link, gente, é o seguinte, www, vou repetir para dar tempo, www, eu sei, mas é que eu quero que vocês baixem no celular. Na verdade, eu vim para cá para isso, mas vocês baixem o manual no celular. Manual de Defesa das Escolas, tudo junto, manualdedefesadasescolas.org Manualdedefesadasescolas.org Tudo bem? Alguém já conseguiu aí? Se alguém conseguiu, o que é possível? Esse manual, vocês vão ver, ele tem 178 páginas. Eu participei da equipe de redação, foi feito um trabalho de praticamente um ano de redação, revisão, estudo em torno deste manual, mas ele também tem 178 páginas porque ele foi pensado, e isso é muito importante, para ter como plataforma de divulgação principal, considerando o tempo contemporâneo, na época em que nós vivemos, o celular. Então, ele não está em formato de um livro comum, usual, de um e-book, ele está no formato de um material para ser lido em celular. Por isso também que ele ocupa mais espaço. Então, não é aquele que tem essas 178 páginas no formato de um livro. Porque a ideia mesmo nossa é que ele siga de manual. Ou seja, que cada professor, supervisor, diretor de escola, possa ter esse material no seu celular. É isso que nós fizemos aqui, de acessar e baixar o manual, que a gente possa ter ele no celular, sempre à mão, para consulta, e, eventualmente, discussão na escola. Nós queremos também que ele siga de material para discussão nas escolas. Então, feita essa oficina aqui, rapidamente, baixamos o manual, e espero que vocês possam lê-lo a partir disso. Eu vou, portanto, explicar, até para incentivar essa leitura, qual é a nossa ideia do ponto de vista político e de defesa do direito à educação pública, que nos animou a fazer este manual. Ele é, inicialmente, gente, uma iniciativa, sendo um pouco redundante, da Rede Escola Pública Universidade, que é uma articulação de professores e pesquisadores das universidades públicas do Estado de São Paulo, que tem olhado especificamente para as escolas estaduais, a partir das ocupações escolares de 2015 e 2016, e da ação educativa, assessoria, pesquisa e informação. A ideia surge daí, mas como vocês podem ver aqui, o Lucas mostrou na página 2, podem mostrar, Lucas, a segunda página. Neste processo foram incorporadas dezenas de outras organizações, inclusive a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o Ministério Público Federal, que tem se manifestado de forma reiterada na defesa da liberdade acadêmica dos professores de contra-censura. Está sendo preparada uma segunda edição deste manual. Inclusive, nós deixamos aqui em aberto, professor Luiz, o convite para que o CINESP possa, também nesta segunda edição, se incorporar a essa iniciativa do manual de defesa, inclusive contribuindo com esta leitura crítica que a gente pede que vocês façam. Então, ele foi pensado a partir daí, e ele foi pensado também, e esse é um ponto importante, como um manual de defesa. Isso é importante. Ou seja, a nossa interpretação, e a nossa ideia, é que a educação pública e os seus trabalhadores estão sendo atacados numa estratégia consertada de desmoralização da educação pública e da docência. E essa estratégia de desmoralização da educação pública e da docência está articulada a um projeto mais amplo de desmonte do Estado Social Brasileiro, inaugurado em 2016 formalmente com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos públicos no âmbito do governo federal. Se a Emenda Constitucional 95 for implementada, de fato, ou seja, nós não conseguimos superar esta emenda, há toda uma campanha para que ela seja, por exemplo, declarada inconstitucional, que ela possa ser superada, mas se ela for implementada, de fato, ela vai exigir uma redução drástica do gasto público em educação em todas as políticas sociais do Brasil. Não só em educação. Isso que nós estamos vendo agora, esse anúncio de cortes do governo federal, da forma mais atrapalhada e estapafúrdia possível, é o começo dessa conversa. Caso isso siga, nós vamos, de fato, viver um momento de desmonte do setor educacional e das políticas públicas sociais do Brasil. Para vocês terem uma ideia, as projeções dos economistas ligados a alguns campos dão conta de que se em 2015 e 2016 se aplicou, no âmbito do governo federal, algo em torno de 22% da receita de impostos em manutenção de desenvolvimento de ensino e educação, se a emenda for implementada, em 10 anos nós teremos 11% só da receita de impostos federal aplicada em educação. Evidentemente que isso vai provocar resistência, mobilizações no campo educacional, nós já vimos isso em maio, e que a implementação disso depende, sobretudo, de se impor uma derrota aos trabalhadores da educação. Portanto, a leitura que nós temos é que o ataque ultraliberal, neoliberal, de corte de gasto à educação pública é, neste momento, combinado a um ataque ultraconservador, ideológico, que tem como objetivo justamente desmoralizar, nos desmoralizar enquanto trabalhadores da educação, disseminando um conjunto de mentiras e falsidades, utilizando casos isolados, de uma forma muito estratégica, nas redes sociais, que era mencionado aqui, eu vou comentar isso, que a PN comentava aqui, como forma de desmoralização geral da nossa categoria. E, portanto, é um ataque que nós temos que entender e temos que ter capacidade de nos defender. Este ataque, na nossa visão, ele tem uma estratégia combinada. Uma estratégia combinada em duas fentes. Uma primeira frente é a tentativa de mudança legislativa. Ou seja, um conjunto de projetos de lei que foi disseminado pelo país, num Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados, nas câmaras municipais, em geral, o mesmo projeto de lei, copiar e colar, proposto a partir do autodenominado Movimento Escola Sem Partido, que tem como objetivo mudar a ideia de direito à educação no Brasil. É disso que se trata. Ou seja, a ideia de dizer que, por exemplo, as famílias têm precedência sobre a escola em matéria de educação e de currículo escolar, coisa que hoje não está abarcada na legislação educacional brasileira. Na legislação educacional brasileira, a Constituição prevê colaboração da família e da escola e a LDB vai dizer que a parte da educação que é relativa ao ensino, portanto, a educação formal, ela compete ao Estado direto e indiretamente mediante as escolas públicas ou mediante as escolas privadas e regulares pelo Estado. Essa é a parcela da educação que compete ao Estado como garantir o direito à educação de todas as crianças, adolescentes e jovens, garantir de igualdade, de acesso aos mesmos ou a condições de conhecimento e de desenvolvimento similares que dependem, inclusive, da posição política, econômica e ideológica das suas famílias. Isso é um direito fundamental. É um direito à educação, que é o direito das crianças e dos adolescentes, inclusive. E aí a gente fala isso, o pessoal se escandaliza, mas é verdade. É um direito que, inclusive, a criança tem contra a sua própria família. Não é isso? É isso que o Estatuto diz. Ou seja, as crianças e adolescentes são sujeitos de direito em si, independentemente das suas famílias, até porque essas famílias, nós sabemos muito bem, podem ser, podem se constituir como violadores dos direitos dessas crianças. E as escolas, as instituições públicas, os conselhos tutelares têm um papel de garantia de direitos também, inclusive contra essas famílias. Esses projetos de lei, eles querem inverter essa ideia. Eles querem dizer que a família tem precedência em qualquer discussão que envolva matéria política, de moralidade ou de sexualidade. Ou seja, praticamente tudo, né, gente? Moralidade, política, ou seja, aqui reside aquela ideia de que o papel da escola é ensinar a técnica de responder avaliações externas aplicadas regularmente aos estudantes. Ou seja, o papel da escola não é educar. O papel da escola é ensinar para o teste. Nós estamos vendo isso agora no estado de São Paulo. Todo o movimento de conversão da rede estadual de São Paulo em todos os problemas, mas de conversão de uma rede que vai, que quer agora produzir resultados em testes. Abandona qualquer ideia de educação, né, isso claramente o secretário de Educação de São Paulo do estado, que eu estou dizendo, disse isso ontem, né, ou seja, o nosso objetivo agora é ser o primeiro lugar na prova brasileira, no SAEB. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é que há uma disputa em torno desse... Eu estou falando isso, gente, porque normalmente há um certo campo, sobretudo um campo mais à esquerda, que tenta ridicularizar estes movimentos. Ou seja, quase como eles são tacanhos, às vezes, né, algumas dessas lideranças, né, tenta ridicularizá-los, ou seja, imagina, eu quero mostrar que existe um projeto político-pedagógico por trás desta iniciativa, que tem a ver com o fortalecimento de um conservadorismo na educação, o fortalecimento da privatização na educação. Porque, no momento em que eu digo que o professor não pode no exercício da sua liberdade acadêmica, do pluralismo de concepções que devem animar a nossa escola, ele deve respeitar as convicções religiosas da família, olhando para a pluralidade religiosa que constitui as nossas escolas, o que eu estou fazendo na prática é privatizando a escola. Não é isso? Eu estou subordinando a escola aos interesses privados de determinados grupos religiosos que têm poder político na esfera pública. É um movimento de privatização. Eu tiro qualquer noção de que a educação tem um papel público e agora a educação tem que se preocupar com as dimensões privadas da religiosidade de cada um na prática. Ou seja, o que vai sombrar é o ensino técnico, se é que isso é possível, para bons resultados em avaliações externas. se é que isso é possível. A gente tem dúvida, inclusive, se isso se sustenta do ponto de vista político-pedagógico. Então, é uma parte que combina esta ideia de desmoralização da docência com o projeto político-pedagógico que está alinhado à ideia de que as escolas não têm o papel de educar. Elas têm o papel de ensinar para a prova e a ideia de que não existe mais direito de educação nesse país. O que existe agora é a ideia da aprendizagem somente. Não é isso? Os estudantes têm que aprender. E se eles aprendem, não interessa se eles estão aprendendo numa escola... Desculpem, gente. Se eles estão aprendendo... Eu tinha deixado o manual aberto aqui. Enfim. Se eles estão aprendendo numa escola em péssimas condições de infraestrutura, numa escola autoritária, inclusive, em muitos casos. Daí, graça seja, a ideia da militarização. Olha que beleza. As escolas militarizadas têm ótimos resultados. Mas será que uma escola militarizada está adequada a garantir o direito à educação, de gestão democrática, de concepções de pluralidade, de liberdade, que fundamentam o direito à educação no Brasil? Será que a produção de resultados justifica tudo? Mas é isso que está à disputa. Reduzir o nosso papel enquanto educadores. Então, essa é a concepção geral que eu estou trazendo para vocês é a concepção político-pedagógica do manual. Essa é a concepção. A partir disso, nós entendemos que há um ataque à educação pública que se manifesta em duas frentes. Nos projetos de lei que visam mudar o conteúdo do direito à educação no Brasil. Agora, esses projetos de lei, felizmente, até porque a nossa Constituição de 88 tem que ser celebrada nesse aspecto. Ela é muito clara quando ela assegura o princípio da liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar a arte e o saber na educação. É muito claro. Nós temos liberdade contra isso. Evidentemente, que é uma liberdade com responsabilidade. Existem diretrizes curriculares, responsabilidades funcionais, mas no âmbito da escolha das estratégias pedagógicas, dos exemplos, dos estudos de caso, das metodologias em sala de aula, os professores têm liberdade acadêmica. Não é isso? É por isso que nós cobramos a formação qualificada e adequada dos trabalhadores da educação para que eles possam exercer esta liberdade com a máxima qualidade e condições de trabalho. para que eles possam fazer isso. Ela é muito clara também a constituição quando fala em pluralidade de concepções pedagógicas, portanto, é inconstitucional a ideia de se obrigar às escolas e à docência a uma única concepção pedagógica. Não é isso? Por isso que nós entendemos, inclusive, que é inconstitucional a ideia de padronização absoluta dos métodos de ensino com sistemas apostilados, coisas desse tipo. Isso é inconstitucional porque isso viola a ideia da pluralidade de concepções pedagógicas. Ou seja, as escolas têm que ser fortalecidas para que elas possam inclusive se diferenciar entre si e apresentar concepções pedagógicas diferentes, em diferentes perspectivas. A Constituição em LDB, também, nesse caso, é muito claro quando fala em princípio da liberdade e da tolerância. Ou seja, nós temos a tolerância em relação a esse pluralismo de concepções político-pedagógicas. É um princípio inscrito na LDB contra o qual os movimentos de censura investem. Porque esses movimentos de censura o que eles fazem é incentivar abertamente e mediante uma incentiva à judicialização irresponsável a intolerância no cotidiano da escola. É que a divergência se transforma em ataque, o Bené mencionava, em judicialização. Ou seja, você sai daquilo que é o papel da escola, que é a dimensão político-pedagógica, que é mobilizar a divergência como, inclusive, material de discussão no âmbito da gestão democrática, e transforma tudo em judicialização, em questionamento formal. Então, essa é a ideia. Agora, felizmente, o que eu dizia é que, como a Constituição é muito clara nesse sentido, onde se tentou aprovar essas leis, essas leis foram declaradas inconstitucionais. No STF, a lei de Alagoas, a lei de escola sem partido, foi, está suspensa por inconstitucionalidade, pelo ministro Barroso, e pode ser julgada a qualquer momento no STF. várias outras leis municipais e estaduais estão suspensas no STF. Até o Tribunal de Justiça de São Paulo, gente, que é considerado um dos mais conservadores do Brasil, tem também declarada inconstitucionalidade das leis aprovadas no Estado de São Paulo, se eu não me engano, uma das últimas foi aprovada no município de Jundiaí. Foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, no âmbito do Judiciário, e aí o Lucas vai mostrar o índice lá, por favor, o nosso manual traz uma série bastante ampla de praticamente todas as instituições do Judiciário, do Ministério Público, já se manifestaram mais para frente, pode passar a apresentação, para depois da apresentação. Praticamente todas as instituições importantes da Justiça, STF, Procuradoria Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria, já se manifestou dizendo que é inconstitucional o projeto de lei de escola sem partido. Agora, por que eles insistem com essa ideia? É isso que eu queria chamar a atenção. Porque a estratégia é uma estratégia de dupla frente. Ela, de um lado, quer aprovar a lei, mas, de outro lado, ela não quer aprovar a lei. Percebe? Ela quer manter o debate aceso na sociedade. Ela quer manter esta polêmica acesa. E, combinado com o debate legislativo, há uma iniciativa estratégica de disseminação da judicialização, da notificação extrajudicial, da denúncia, da filmagem de professores, da exposição da imagem de professores e estudantes como forma de disseminação dessa agenda de censura. Então, eu diria que, neste aspecto, introdução, e você pode passar um pouco mais, estava mencionando esse tópico aqui, o que é as instituições, o sistema de justiça. Então, vejam lá, vocês vão ver que, praticamente, é unânime a posição da justiça quanto a isso. Agora, isso não tem impedido esses movimentos de atuar de uma forma disseminada na base da sociedade. ou seja, existe, de fato, uma estratégia de ataque disseminado que consiste, basicamente, em transformar casos específicos, ou seja, o argumento aqui existe nas escolas públicas, universidades públicas brasileiras, não só públicas, mas em geral, mais principalmente nas públicas, uma doutrinação disseminada dos estudantes. Isso é comprovado por esses movimentos com uns 5, 6, 7 casos que eles sobem lá no site em que os professores foram filmados e foram expostos publicamente. Ou seja, a ideia é transformar o registro de alguns casos pontuais em verdade absoluta sobre o sistema educacional brasileiro e os seus 45 milhões de estudantes. A ideia é fazer com que a sociedade brasileira se convença de que nós somos educadores, trabalhadores da educação, nós somos doutrinadores contumazes e irresponsáveis dos nossos estudantes. É isso? Está vendo a campanha eleitoral do ano passado e, lamentavelmente, o presidente da república parece acreditar nesta fábula e o ministro da educação parece acreditar nesta fábula e toma decisões de acordo com isso. Portanto, a nossa ideia aqui é o seguinte, olha, ainda que seja inconstitucional, seja ilegal, não ter sustentação jurídica, o que nós entendemos é que este movimento é muito perigoso para o exercício do direito à educação porque o que ele tem provocado com essa estratégia mais do que diretamente a responsabilização dos docentes nós vamos ver alguns casos em que, por exemplo, houve denúncia na Secretaria de Educação se abrir o procedimento administrativo caso até que no primeiro momento os professores foram afastados nesses casos em geral depois de formado o processo administrativo a defesa dos casos são arquivados porque não tem fundamento jurídico a gente vai discutir isso aqui ou seja, não existe fundamento jurídico palpável ou seja, não se consegue demonstrar em que ponto o professor violou por exemplo o estatuto do magistério nós sabemos que cada um de nós sejamos punidos aqui é necessário haver uma tipificação clara de que artigo eu violei da lei se não está claro que artigo eu violei doutrinar uma acusação vaga sem previsão legal então em geral são arquivados agora o que é que isso tem provocado a gente percebe isso no diálogo com os educadores e com as escolas um movimento de autocensura e isso é o mais perigoso e isso na verdade é o objetivo de fundo desses movimentos é que os trabalhadores da educação e as escolas deixem de cumprir o seu papel na disseminação do direito à educação do pluralismo no incentivo ao debate e ao debate inclusive de temas polêmicos na sociedade que é o papel da educação ou seja uma educação que não polemiza serve para mim pouca coisa essa é a minha visão ou seja, o papel do educador é por a luz das questões polêmicas e relevantes da sociedade evidentemente que isso é adaptado a cada etapa do ensino nós somos profissionais e formados para isso mas a ideia é que nós ou seja o objetivo é que nós nos autos censuremos então vamos deixar de trabalhar determinados temas porque eventualmente uma família pode vir aqui reclamar a escola vai deixar de fazer como aqui em São Paulo o primeiro caso que inclusive é importante registrar a postura que teve o secretário o Alexandre Schneider ou seja se posicionar ao lado da escola contra esses movimentos a escola vai deixar de fazer um seminário que debata um aspecto eventualmente polêmico para uma dimensão privada de uma família ou de um conjunto de famílias eventualmente algumas famílias algumas escolas deixaram de fazer isso alguns professores deixaram de fazer isso porque entendem que é muito custoso esse tipo de enfrentamento ou seja eu já não tenho condição de trabalho adequada na escola já não sou valorizado como se deveria em termos de plano nacional de educação para ficar mais simples salas superlotadas tem que lidar com a indisciplina eventualmente violência nas comunidades fruto dessa desigualdade do desemprego gigantesco no país e além disso eu vou agregar um problema a mais que é o enfrentamento ao fundamentalismo religioso ou a determinadas posições ideológicas que as famílias acabam reproduzindo não é isso? o que nós estamos vendo é que em muitos casos os educadores se retraem então o manual também é um convite a que isso não aconteça por isso que é um manual de defesa que vai dizer olha nós não estamos fazendo nada mais do que exercendo não só o nosso direito isso é que é importante o nosso dever como educadores o dever que nós temos como educadores não nos abstemos dos debates que são relevantes na sociedade brasileira por exemplo a desigualdade entre homens e mulheres o racismo não é isso? a violência contra gays, lésbicas LGBTs em geral são problemas que juntamente com outros problemas precisam ser discutidos nesse ponto e há inclusive propostas políticas pedagógicas bastante responsáveis para trabalhar esses temas então a primeira ideia do manual ou seja é essa o convite é que nós não nos auto-censuremos porque a legislação nos protege o direito e a educação nos protegem a partir disso dessa premissa gente então vou partir aqui já para a apresentação mais detalhada do manual o que o manual vai fazer é o seguinte ele a partir de um conjunto de casos que nós mapeamos casos concretos que aconteceram no país nos últimos anos nós oferecemos uma análise política pedagógica e jurídica desses casos e sugerimos a comunidade escolar dois tipos de estratégias de enfrentamento dessas situações caso elas aconteçam conosco com cada um de vocês uma primeira linha de estratégia são as estratégias esses são os casos modelos então vocês inclusive tem o caso do vereador aqui o vereador que vai na escola enfim é então é dividido por ameaças por agentes externos agentes internos à escola é a perseguição nas redes sociais que a BN mencionava aqui ou seja todo um debate que os educadores fazem quando tem a sua imagem divulgada nas redes sociais e as sugestões para cada um desses casos são de dupla ordem a primeira sugestão que nós dizemos é a seguinte o primeiro desafio é o desafio político-pedagógico ou seja enquanto os movimentos de censura eles querem judicializar tudo eles querem transformar tudo em em criminalização em responsabilização jurídica nós afirmamos que uma boa parte desses conflitos uma boa parte inclusive desse diálogo com as famílias é um problema político-pedagógico e as escolas devem ser fortalecidas e apoiadas para enfrentar essa questão no âmbito escolar ou seja o que nós estamos querendo dizer é o seguinte não somos nós não fomos nós que chamamos para a briga e para a judicialização quem chamou para a judicialização foram os movimentos de censura nós defendemos que boa parte desses conflitos dessas diferenças elas devem ser enfrentadas na escola percebe? no âmbito político-pedagógico agora nós também não somos ingênuos ao ponto de dizer que somente o debate político-pedagógico sobretudo contra visões mais radicalizadas e contra visões que nós sabemos que são organizadas que são quase de formações de quadrilho em alguns casos não podemos configurar crime de formação de quadrilho não sei o que é o crime de formação de quadrilho? quando mais de três pessoas se juntam para cometer um crime por exemplo o crime de difamar um professor de ameaçar um professor de oferecer constrangimento ilegal de sua formação de quadrilho portanto contra esse tipo de coisa nós somos ingênuos de achar como resolver somente um enfrentamento político-pedagógico debate político-pedagógico então o outro viés é dizer o seguinte o que o professor pode fazer em termos de proteção jurídica e institucional e aí para cada um desses casos nós temos uma contribuição e uma análise é claro que aqui nesse tempo a gente não vai conseguir detalhar porque como eu disse há toda uma complexidade aqui mas eu queria destacar alguns aspectos e o manual basicamente ele está estruturado portanto só para que vocês tenham uma ideia nesta introdução o índice as decisões dos sistemas do sistema de justiça que nos apoiam esses casos modelos são 11 casos modelos que são discutidos sugeridas estratégias são sugestões é claro que em cada caso há uma particularidade depois nós apresentamos as bases políticas-pedagógicas não sei se o Lucas pode mostrar aqui o final do índice oito bases oito bases políticas-pedagógicas de detalhamento pode passar Lucas e depois cinco bases pode voltar aí Lucas por favor para mostrar essas bases jurídicas cinco bases jurídicas eu vou destacar essas desde o momento a primeira base jurídica é justamente a liberdade acadêmica que o pluralismo dos docentes a gente já comentou isso ou seja é um direito funcional inalienável contra o qual ninguém pode se opor a ideia era falácia de que foi retirada a obrigação de trabalhar as temáticas de gênero ou seja não há proibição ao tratamento das temáticas de gênero na escola as leis que tentaram os projetos de lei que tentaram aprovar proibições em geral eles estão suspensos eles foram declarados como inconstitucionais justamente porque eles violam a liberdade e o pluralismo nas escolas ou seja o fato de você ter eliminado o plano de educação a menção como aconteceu hoje em São Paulo não significa que não estão proibindo de trabalhar a temática na escola percebe? e eles eliminaram até gênero alimentício não é gênero? gênero linguístico então veja que o problema deles é pro gênero em geral então vamos deixar de trabalhar os gêneros linguísticos também na escola gênero alimentício porque não podemos trabalhar as temáticas de gênero na escola portanto isso é uma falácia isso é uma falácia o direito e os limites da família eu já comentei isso também ou seja há toda uma ideia de que a família tem precedência sobre a escola o que não é verdade na nossa legislação a escola tem um papel e a família tem o seu papel também isso deve ser exercido de forma dialógica comunicativa colaborativa mas a escola não está subordinada à família essa concepção de gestão democrática isso é um ponto importante gente tem gente que confunde gestão democrática com votação em maioria não é isso? com decisões majoritárias numa democracia a gestão democrática é a combinação de duas coisas é a combinação da participação e da deliberação democrática ou seja dos conselhos das votações do debate da formação de maiorias das deliberações em torno disso não é isso? você está sabendo muito bem mas tem outra coisa que normalmente se esquece que são os direitos fundamentais ou seja essa maioria nem que por unanimidade ela pode deliberar a retirada de um direito fundamental de um docente ou de um estudante não é isso? então você tem limites ao que a democracia formal pode deliberar essa é a ideia dos direitos fundamentais então a gestão democrática nas escolas no seu cotidiano também lida com a extratenção ou seja em que medida se pode deliberar em que medida eu estou violando o direito fundamental de um estudante o exemplo mais comum é o vulgarmente chamado expulsão do aluno ou seja e que medida uma expulsão uma transferência compulsória depois do canário o termo ela pode ela viola o direito fundamental do estudante é isso? é um debate complicado mas se violar o direito fundamental do estudante de acesso à escola ela não pode ser deliberada porque o limite da deliberação é o respeito dos direitos fundamentais portanto a escola não pode deliberar censurar um professor censurar um estudante não é isso? então é uma ideia básica com a qual o manual trabalha e por fim os dois pontos são bastante importantes aqui pra gente os direitos e deveres no exercício do magistério e os procedimentos administrativos no serviço público e com um comentário a esse ponto eu concluo porque eu queria abrir pra questionamentos de vocês os movimentos de censura esses movimentos que tentam impor uma censura às escolas eles partem dessa disseminação vulgarizada não é isso? do questionamento direto dos professores e aí inclusive se vocês entram no site desses movimentos tem um modelo de notificação extrajudicial nós tratamos no manual nós dizemos no manual que essa classificação extrajudicial o nome já está dizendo ela é extrajudicial não tem validade jurídica nenhuma ela é uma mera notificação uma cientificação formal que pode passar pelo cartório de que em tese você estaria descumprindo alguma obrigação funcional a notificação extrajudicial gente vem da legislação civil onde é que ela é usada? por exemplo algum de nós aqui deixou ele pagar o aluguel reiteradamente o proprietário demora faz lá uma notificação extrajudicial para comprovar que nós fomos cientificados de que se nós não pagamos o aluguel ele vai executar a cláusula do contrato de aluguel que é o despejo ou seja a quebra o rompimento do contrato do aluguel ele precisa comprovar que vai receber aquela informação para ter uso católico para fazer a notificação extrajudicial percebe? essa turma tenta trazer um instituto desse tipo que é um instituto de relações privadas para a relação educacional percebe a trapaça envolvida nisso? como se por exemplo nós como professores servidores ou mesmo professor da escola privada tivesse juridicamente uma relação estabelecida com os pais dos estudantes não tem uma relação juridicamente estabelecida o que possa ser estabelecida com os pais dos estudantes a nossa relação funcional é com os superiores e com a secretaria de educação essa é a nossa relação jurídica é uma relação estatutária regulada em lei eu não tenho relação jurídica com o pai dos estudantes quem tem relação jurídica com o pai dos estudantes é a secretaria de educação percebe? como usuário do serviço público o pai a mãe o estudante tem relação com a secretaria de educação a minha relação com o pai com o estudante isso é muito importante porque disso depende a liberdade de ensino pluralismo é uma relação estritamente pedagógica não é uma relação do mundo privado jurídico portanto essa ideia da notificação anjo-judicial de que o pai pode chegar para o professor e apresentar uma notificação anjo-judicial e mais uma frente vai responsabilizar diretamente o professor ela é uma fraude jurídica nós mostramos isso no manual ela é uma fraude jurídica que não existe esta relação nas relações de trabalho no campo da docência pública inclusive da privada a relação inclusive se o pai quer responsabilizar ou seja todo argumento que eles utilizam que existem os danos que são causados aos educandos em função da doutrinação ideológica toda essa história se o pai quer responsabilizar alguém ele tem que responsabilizar antes de tudo a administração pública porque é assim que a legislação regula a responsabilidade objetiva do Estado se o Estado quiser responsabilizar funcionalmente administrativamente um de seus servidores em função disso de uma denúncia recebida ele terá que seguir um procedimento administrativo regulado em lei e aqui mais uma vez um procedimento administrativo em que fique muito claro qual dispositivo do estatuto do magistrado da legislação pública aquele profissional deixou de cumprir que era um dever ser o que foi de cumprir doutrinação ideológica convocação para manifestação nada assim doutrinação ideológica em geral não sei o estatuto do dispositivo que está colocado então nós chamamos a atenção no manual também isso é um aspecto importante para que esses movimentos eles dependem gente de uma o sucesso desses movimentos de censura depende de uma certa banalização da própria estrutura do sistema de ensino de uma vulgarização da utilização dos mecanismos judiciais inclusive dos procedimentos de controle administrativo e controle social sobre o exercício da função pública depende desta linha ou seja de se quebrar essa fronteira da relação pedagógica entre os professores e os profissionais os trabalhadores da educação e depende de desconsiderar toda a lógica do procedimento administrativo que requer uma tipificação muito clara ninguém aqui pode ser afastado das suas funções por uma tipificação do tipo doutrinação ideológica não existe isso na legislação então esse é um ponto bastante relevante para a gente porque tem a ver justamente com essas estratégias de defesa que são trabalhadas em vários pontos do manual e lembrando mais uma vez que o manual tem portanto esta ideia ou seja antes de tudo preservar o ambiente político pedagógico no segundo plano no segundo plano nós precisamos conhecer quais são os nossos deveres e direitos enquanto trabalhadores da educação e no terceiro momento gente se for o caso o manual ele não é lagrante incentivador mas ele mostra as armas que nós dizemos o seguinte olha várias dessas situações de constrangimento aos docentes de exposição dos docentes da imagem pública dos docentes em redes sociais não é isso? de ameaças diretas aos docentes o que se está cometendo é crime isso tem que ser nomeado como crime como crime de ameaça crime contra a honra calúnia de informação injúria constrangimento ilegal em alguns casos você pode ter formação de quadril e as pessoas elas tem que ter noção disso ou seja que eventualmente elas estão às vezes até sendo induzidas a cometer crime por esses movimentos de censura em alguns casos mais graves nós indicamos que em todos eles quando a situação se formaliza ou seja a abertura de um procedimento administrativo ou judicial nós indicamos que é fundamental a colaboração e a interrupção com os sindicatos docentes ou seja esse é um ponto bem importante o sindicato tem um papel central aqui na defesa técnica dos seus filiados e da sua categoria agora em outros casos também isso pode significar até sob orientação do sindicato levar isso para a espera penal ou seja porque é disso que se trata em muitas situações então o manual também mostra essas essas armas ou seja mais uma vez nós estamos incentivando a criminalização do campo com as relações políticas pedagógicas as pessoas precisam ter noção do que elas estão fazendo e é nesse sentido que o manual ele apresenta esses instrumentos de defesa tem toda uma discussão também que nós fazemos isso vai inclusive ficar melhor delimitado na próxima versão do manual que é a questão da filmagem dos docentes a partir do incentivo que foi dado inclusive pelo ministro da educação tem todo um debate por exemplo que é importante que se faça que é os estudantes podem gravar as aulas podem filmar os docentes isso é um debate juridicamente complexo não é um debate simples eu não estou entre aqueles que resumem o debate ao direito autoral porque tem alguns deus mas isso é direito autoral por uma simples razão a violação ao direito autoral e a violação à imagem não se dá do ponto de vista jurídico no momento da gravação se dá no momento da disseminação a questão é o que eu faço com isso no momento que é disseminado isso na perspectiva de atacar e de constranger os docentes aí sim eu posso estar inclusive cometendo um crime posso inclusive estar cometendo um crime agora a gravação isso é importante gente porque a ideia de anotar a aula de gravar a aula de registrar fotograficamente a aula sempre foi um instrumento político-pedagógico também dos estudantes na verdade nós valorizávamos valorizamos o estudante que anota tudo que eventualmente transcreve a aula aquele que tem um caderno mais o caderno que inclusive os coleguinhas tiram cópia para estudar com prova ou seja o problema é que está neste clima de perseguição nessa estratégia de ataque à educação pública instrumentos comuns da relação pedagógica são transformados em instrumentos de criminalização esse é o problema então esse é um aspecto que nós vamos inclusive trabalhar mais na próxima edição a partir do debate mais recente sobre esse assunto e concluo com isso gente a gente pode abrir para algumas questões a ideia que portanto era trazer ou seja a concepção política-pedagógica do manual como ele está estruturado quais são as suas teses gerais e convidar vocês a lerem o manual a disseminarem o manual nas escolas acho que vocês na condição de diretores supervisores dirigentes tem um papel muito importante de proposição do debate nas escolas a gente espera que também essa presença nossa aqui em Siva como incentivo para que esse material seja disseminado nas escolas no município de São Paulo só um ponto que eu queria chamar que fazer mais um uma pequena propaganda digamos assim eu estou com uma estudante na pós-graduação na UFABC fazendo um estudo sobre os efeitos do escola sem partido no município de São Paulo nós estamos tentando entender qual é o efeito esse segundo efeito porque São Paulo a lei não foi para frente o secretário de educação se posicionou a favor da escola que foi atacada mas existe um efeito do movimento em geral nas escolas você pode ser percebido nós gostaríamos de documentar este efeito se ele existe ou se ele não existe e quais as condições institucionais para que ele exista ou não existe então eu vou deixar também o meu contato aqui porque quem tiver interesse em colaborar com essa pesquisa acho que é uma pesquisa importante para a gente entender essa dimensão mais difusa do movimento de escola sem partido como isso tem afetado o nosso trabalho e também eu vou tive essa ideia hoje vou procurar a direção do sindicato para que a gente eventualmente possa até pensar em como fazer esse levantamento de uma forma mais colaborativa o FABC e sindicato eu acho que é uma dimensão importante para a gente entender também a força desse movimento e as nossas estratégias de defesa e de formação que a gente tem que adotar daqui para frente tá bom mas obrigado gente pela atenção pelo convite mais uma vez a gente fica aberto aqui para o futuro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto